Então aqui a gente tá em mais uma parte, nós viemos para a cidade de Las Almas, que fica no México. Nossa, já vai na cabecinha, né? E vamos avançando. Cara, eu tenho um lança-granada aqui. Calma lá! Ali em cima é nosso? Eita. É isso. Vai brincando de lança-granada? E tem uma P nojenta aqui, gloriosa. Fala sua boca, rapaz. MX9. Penojenta tem um... Tem um paint bem legal, né? Se liguem, eles estão esperando. Abrir ou investir? Investir. Porta direita. Foram vários, na verdade. Nossa, uma .50 GS. Desert Eagle. O que houve com essas famílias? É a violência de Las Almas. Eles fogem. Vamos. Agora destrancou. Eu não fiz a introdução, né? Começou o vídeo, estou dando tiro aqui. Bem-vindos, Nerds. É tudo fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de esportes. Mais um vídeo da campanha de Modern Warfare 2. Onde está a sua família, Alejandro? Eu deixo em segredo, irmão. Para o bem deles. E a gente está aqui. O Ghost, o Soap e dois... Então vamos. Irmanos, né? O Rodolfo e o Alejandro. É aqui que esconderam o Hassan. Não vai ser fácil... Procurando o General Hassan. Peguei você e sua irmã. Deu uma dosada, um coice. Cadê o velho? Nossa, o velho já chega tomando o quê? Pipoco. Quero uma subzinha. Velho do céu. Não era para eu ter tomado isso, hein? E completamente... Acho que eu pliei. O que tem aqui de arma? Uma Kastovzinha gigantesca também. Com altos tipos de... Altos tipos de lança-granada. Vai com o M4 mesmo. Mas a Pinogênia só está gloriosa. A gente vai só no andadinho. Só abrindo o pixel. Vagabundo. Vagabundo. Está aqui embaixo da mesa. Vagabundo. Segura a sala. Eu te cubro. Eu te cubro. Granadas de luz M84. Abrir ou investir? Nada do Hassan. Victor's Casa Branca assegurada. Negativo para o Hassan. Maldito Hassan. Tem algum Intel aqui? Está pouco. Está pouco. Força Kant é a bandeira dele. Ele estava aqui. Força o quê? Comandante. O exército está aqui. Mas que merda. O que foi? O exército chegou ao reforço. Negativo. Zero três. Recue. Recue. Caramba, velho. O exército é deles. Cobrir, meu pessoal. Quando estiver seguro, a gente vai. O exército é do... Esse nome. Estão nas mãos do cartel, viu? Eles estão ajudando o cartel a proteger o Hassan. Velho do céu. Não abre fogo. Deixe-me chegar em perto. Vários veículos. Tropa chegando. Pouca blindagem. Filhos da mãe. Não atira. Deixe-me chegar em perto. Deixe-me chegar em perto. Estou com uma lança granada aqui, velho. Podia ter destruído isso tudo. Na porrada. Fogo liberado. Eles têm blindagem. Mira nos capacetes. Capouro do traste. Mila nos capacetes é ponto fraco. Não brinca. Caramba, velho. Está foda. Granada de gás. Caralho. Vamos à janela. Vamos à janela. Caralho. Tomamos um... Um chapisco de bala. Complicado. Vamos correndo direto para a ponte, velho. Vai dando uma deslizada. Velho do céu. Rodrigues. Rodrigues. Como você está, hermano? Estou tudo limpo. Na blindagem. Estou tudo limpo. Vamos andando. Vai. Na blindagem, queridão. Você conhece esse caminho? Sim. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Assim não vai dar. Caramba, velho. É uma deslização. Rodrigues. Chama a extração. Eles sabem que os players já teriam sentado o bala se não tivesse o aviso. Com certeza. É com toda a certeza. Velho do céu. Vamos para trás das pedras. Depois vamos. Vamos. Ative em Mery. Rodrigues. Entra o rádio. Controle. Tem dor um aqui. Manda. Tira a ponte do rio das almas. Copiado. Vamos para o rio. Granada. Tá limpo. Por enquanto. Mas vai ter mais. Tá limpo. Não, uma véuzinha. Véuzinha eu quero, hein. Porra. Vamos continuar avançando. E a MP7. As montanhas bloqueiam o sinal. Se o pessoal receber o óbito... Cara, pelo que eu estou vendo na campanha, velho, essas armas vão ser deliciosas de usar no multiplayer. Vamos, molecada. Meu Deus! Eles estão lá em cima. Quase 100. Eu tenho munição. Caramba, o símbolo de headshot. Você viram? Parece tipo uma cabeça, assim, com... Caramba, velho. Que parte da campanha tensa. Você sai descendo aqui nos escorregadinhos. De go play, de go play. Com os caras andando nisso na sua bunda. Continua, continua, Rodrigues. Alejandro. Vai ter um caminho pra cima da montanha. Rodrigues, conseguiu contato? A chave. Rodrigues. Você ouviu isso? Um helicóptero. Sim. Se posicionem pra atacar. Vamos pegar eles de surpresa. Pra onde fica a bola? A gente vai atacar um helicóptero? Depois do helicóptero. Velho do céu. Vamos ver. Ah! Tem que ficar no coverzinho, bonitinho. Vem vindo. Sogue o morro. A ponte não tá longe. Vamos tentar quando chegar lá embaixo. Por aqui. Caramba. Ih. Velho, o voo acaba caindo nesse negócio. Você conhece bem aqui. E esses penhascos. São perigosos. Velho do céu. Os narcos mudaram tudo aqui. Quem tem vertigem, ó. Falou, Rodrigues. Velho do céu. Que isso, Rodrigues? Agora fodeu. Nós vamos tomar bala de sniper. Isso do céu. E eu... A gente tem que avançar. Vamos, Alejandro. Não consigo dar naqueles snipers. A gente vai pular. Só não perco as armas. Velho. Beco sem saída. Velho. Caralho. Só não perco as armas. Vai pelo rio, até a ponte. Usa as pedras de cobertura. Tô vivo. Todas as estações. Victor 1 falando. Tô vivo. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Velho, que campanha foda, velho. Fogo liberado. Puta. Eu tenho. Puta merda. E aí? Puta só. Com a cobertura. Reforma dos exércitos. Checando. Leta. Puta. 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 Continua avançando pelo rio, vamos na abraçada Provavelmente aquela pedra ali dá pra subir E aí? Vai ficar raso ali E os caras vindo na loucura aqui Puta merda, fudeu, fudeu Fudeu Caralho Caralho, só veio um traçante ali Estranho que tipo A iluminação do traçante estava quadradona, você viu? Isso é alguma coisa que eles provavelmente vão otimizar ainda Mísseis gloriosos Eles têm uma base Entre, vamos Vamos lá Eu dirijo Ainda estão a fim de pegar o Hassan? Vamos de ataque aéreo? Vamos acabar com esse merda, Graves Copiado, a gente está indo direto pro alvo agora Vamos acabar com esse merda Será que vou controlar um bombardeiro? Vamos ficar de olho Central, chama o General Shepard Entendi, não espero É o Shepard, senhor O Shepard tá Gold Eagle, aqui é Shadow 1, copiado? Alto e claro, Shadow 1, pode falar Eu tive que salvar seus homens Sorte deles que eu tava aqui em cima É pra isso que você tá aí, me dá uma notícia boa A gente tem uma pista, do Hassan A gente tá chegando na área alvo Vamos pegar esse desgraçado e bater um papo com ele É isso que eu gosto de ouvir Me avisa quando vocês tiverem com o Hassan Entendido, desligo O foda é que ele fala pro General Provavelmente o General é o vilã O vilão Ele tá avisando que vai pegar o Hassan E o General também é a broda do Hassan, entendeu? Tratem eles como irmãos e vamos resolver isso, tá? O povo vai torar, véi Então tá O Hassan tá macomunado com o General O Hassan tá macomunado com o General Sinaliza Teste daí, vocês estão marcados Teste, vocêsą estão marcados Estão marcados Eles eles estão marcados Teste aí, vocês estão marcados